Olá! Vou mudar o tom. Em relação às outras semanas, não é? Sim. Bem-vindos a mais uma Birras de Mãe. Hoje estamos aqui no público, não é hoje, estamos sempre no público, mas sim. Estamos aqui no público hoje para fazer uma birra muito difícil. A mãe lembra-se quando estivemos a falar aqui sobre elogios e como a mãe tinha muita dificuldade em receber elogios? Sim, lembro-me. Tem um desafio ainda pior. É fazer auto-elogios. É subir ainda mais. Isto é lentamente, vamos trabalhar nisso. Exatamente. Receber um elogio é difícil, pensarmos em coisas que nós fizemos bem e assumi-las parece ser vaidade e como sabemos a mãe é alérgica à ideia de vaidade e portanto... E não é só a mãe. Nós, como mães, temos bastante dificuldade. Embora eu acho que todas as mães... Mas o que é que tu me queres pedir? Calma, já vou pedir. Já vou pedir. Já estou a ficar nervosa. Já estou a fazer nervosa. Então é. Sabe quando nós, como mães, embora nós somos muito boas a pôr a mão ao peito e dizer eu fui horrível e fiz isto e fiz aquilo, já para preparar todas as ataques que nos vão fazer, então vamos logo adiantando o trabalho e vamos dizendo tudo o que achamos que fazemos mal e como é que estragámos os nossos filhos. Mas de vez em quando, acontece a todas as mães, eu acho, de vez em quando a pessoa acerta bem e diz assim, yes, sou uma gana mãe, consegui fazer isto ou levei-os até a não sei aonde, cheguei a horas, levei aquilo, senti-me uma super heroína. Então hoje o meu desafio era esse. Assim, quais é que são as cinco coisas que a mãe acha que fez ou faz mesmo bem com mãe? Pronto, foi mesmo uma sorte os seus filhos terem tido esta mãe. Sim, grande sorte. Saiu-lhes o jackpot. Pois, é muito mais fácil lembrar coisas que mal, porque tenho uma lista enorme e que além do mais, quando as mães lembram as coisas que fazem mal, aproveitam para criticar um bocadinho os filhos já adultos, não é? Exato. Ah, eu fiz isto tão mal. Eu fiz isto tão mal, mas se calhar uma parte de não ter corrido bem foi tua. Não, portanto, deixem-me pensar. Eu acho que as avós têm uma vantagem perante esta pergunta, que é que já viram os seus filhos adultos. Exato. E portanto, muitas das coisas que julgavam que foram tragicamente más... Já podem assumir como uma coisa boa. Já podem assumir que não tiveram consequências por aí além. Embora, mesmo assim, durante a noite ainda possam rever e questionar tudo isso. Eu acho que, se calhar, uma das coisas seria ter feito os meus filhos empáticos. Empáticos com as outras pessoas. Embora vocês tivessem imensa vergonha que eu interviesse nas discussões na rua, nas... Lá vai a mãe falar com a não sei quantas. Lá vai a mãe falar com a senhora que não conhece. Agora dizem-me uma coisa. Dizem igual a mim. Dizem assim, como é que a mãe já sabe a vida dela toda? E eu dizia-lhe a mãe. Sim, como é que a mãe já sabe a vida dela toda? Comigo. Mas acho que essa ideia de que não precisamos de ser apresentados para poder entrar numa discussão, numa conversa na rua e sentir empatia e imediatamente agir quando vemos uma mãe que está com uma criança aflita num supermercado ou quando alguém nos bate à porta porque não sabe o caminho para casa, termos, acho que vocês têm todos, essa empatia. Subscreve, ok, yes, check, autorizei. É casou a filha, por isso eu posso comprovar ou não. Eu acho que a outra e também se calhar é... É que isto se calhar é uma ilusão de mãe, é que vocês não mentem. A mentir é uma coisa que me faz imensa confusão e isto é um outro lado da moeda, porque eu acho que vocês nunca mentiram porque nunca tinham que sofrer as consequências da verdade. E depois isso leva-me para pensar que se calhar devia ter feito... Já viu, já foi arranjar outra coisa. Já teria feito qualquer coisa. Não, eu acho que deve ficar com a sua badge of honor porque de facto nós não mentimos em geral, sempre sentimos abertura e sim, não tínhamos medo das consequências, não tínhamos medo dos nossos pais. Eu acho que isso é uma coisa boa. Pois não sei. Para sempre. Vejam o do Mussolini, que a minha mãe estava a propor coisas pelo Mussolini. Já vão perceber porque é que ela não sabe bem. É que tanto vai de um extremo a outro. Exatamente, vai de um extremo a outro. Não, eu continuo a achar que a mãe fez um ótimo trabalho, não mentimos e não temos medo. Sim. Depois acho que são curiosos. Sim. E por saber mais. Isto agora percebi que isto é uma forma de me elogiar a mim própria. Isso, exatamente. Ah sim, somos curiosos. Não, acho que gostam de livros, são curiosos e gostam do conhecimento e vão atrás cada um de vocês à sua maneira. Sim, mas a mãe tem que dizer, eu, isto é a terapia, a mãe tem que dizer, eu passei-lhes essa coisa, a não ser, não é só nós sermos, é a mãe passando-lhes essa coisa. Eu passei-vos o gosto pelos livros. O gosto pelos livros, pelo conhecimento e pela curiosidade. Sim, sim. E mais um que eu acho que é muito útil, que é o pensamento crítico. Sim. E a capacidade de criticar, mesmo que seja uma autoridade, no caso, a vossa mãe. Isto é muito confuso. É muito chato. Ser Mussolini e questionar a autoridade, ter medo dos nossos pais, mas nunca ter medo dos nossos pais. As cabeças das mães são todas assim, não se deixem enganar, é mesmo que isto é generalizado. Mas o pensamento crítico significa, eu estava a pensar, as pessoas que não têm filhos, se calhar podem crescer, crescer como adultos, podem crescer bastante egocêntricos. Eu acho que não há nenhuma mãe. Sim, a criança é de estrólogo. Exatamente, nenhuma mãe que não, embora nós estamos sempre a falar do mal, da frase que a mãe disse aos filhos e que os filhos foram para o Ivan do psicanalista dizer a minha mãe diminuiu a minha autoestima, mas nunca se diz quantos dos filhos é que diminuíram a autoestima da mãe pelas frases ou pelos comportamentos que tiveram. Mas eu acho que esse é o outro lado, outra vez, o lado crítico, o outro lado da moeda de ter espírito crítico. Não podemos querer que um filho questione, questione as coisas, questione etc. E que faça perguntas e queira perceber o porquê e depois não queira perceber o porquê. Ou obedeça cegamente. Ou obedeça cegamente aos pais. E portanto, eu acho que às vezes... Há dias que a pessoa preferia ter... Há dias é que eu preferia que vocês fossem menos questionados, menos curiosos, menos empáticos, menos curiosos, menos empáticos e pronto, porque eu acho que não há nenhuma mãe que consiga de facto ser vaidosa com os filhos por perto. Pronto, muito bem, então eu vou trazer as minhas. Agora tenho que ver aqui. Então, eu orgulho muito de ter ensinado os meus filhos e dizer, tipo, isto é o meu mérito a fazer harmonias, ou seja, a cantar a várias vozes. Ah! É uma coisa que eu sei que é minha. Se não fosse eu, se fosse uma mãe que não sabia cantar ou que não gostava de ensinar, não tinha ensinado isso. Por isso, cada vez que elas estão a harmonizar juntas e a fazer músicas... E tu aprendeste como? Eu aprendi... Com o pai. Pronto, tá. Certo. Por isso, eu orgulho-me disso. Quando dois pessoas a ouvirem cantar, penso que isso, pronto, foi bom terem passado por aqui. Também pus o questionar as coisas, por isso já vamos em várias gerações, portanto também já pode também orgulhar-se de ter passado isso aos seus netos, porque eu acho que também tivemos essa liberdade de questionar e essa possibilidade de analisar sempre o outro lado. Até às vezes é cansativo, porque é sempre... Mesmo no nosso discurso, às vezes era bom ter uma convicção absoluta, cega, mas é muito raro, porque fomos muito treinados nas conversas a pensar, mas olha, mas e isto e aquele lado e o outro e como é que ele se sentiria? E eu acho que isso é uma coisa que também passei para os meus filhos. Orgulho-me muito de ter, na minha desorganização e no meu caos, ter conseguido, de alguma forma, perceber que existia o ensino articulado da dança e conseguido guiar as minhas filhas para experimentarem o ensino articulado da dança, porque mudou-lhes o percurso de vida e era uma coisa que eu não tinha, mas que eu consegui encontrar e ajudá-las a entrar. E isso foi uma coisa que eu me orgulho de ter deixado. Orgulho-me de deixar ir, de sempre desde pequeninos ter deixado, sempre ir à casa dos amigos dormir, com a segurança de que os ia buscar a qualquer hora, que é uma coisa que às vezes não é bem vista, parece uma não assertividade ou não coisa de, olha, agora foste, agora tomaste essa decisão e ficas, mas eu vejo agora que elas também já são mais velhas, o bom que isso foi como elas, se eu não tivesse dado essa abertura, não tinham sequer experimentado ir e, portanto, acho que essa sensação de eu posso tentar e posso falhar, foi uma coisa útil que eu consegui passar. E a outra que também vem de vocês, dos meus pais, é o sentido do humor e a capacidade de nos rirmos de nós próprios. Ah, essa é, essa devia estar nas minhas também. Nas suas também, fica nas nossas. Pronto, acho que isso, o sentido do humor, o saber brincar, não é, não gozar. O rir de si próprio. Mas rir de si próprio, mas eu, desde que tive filhos, tinha esta ideia de que gostava mesmo que os meus filhos tivessem essa capacidade e esse sentido de humor, era assim um dos meus objetivos. Não é uma coisa muito fácil, porque é uma coisa boa, porque tem que se fazer pelo exemplo, gozar com outras pessoas não faz as pessoas ficarem com capacidade de se rir de si próprias, muitas vezes pelo contrário. Se eu estiver sempre a gozar com alguém, essa pessoa fica provavelmente ofensiva. Então, como é que se passa isso, como é que se mostra isso? É só rindo de nós próprios e ser capazes de não nos levarmos demasiado a sério. Por isso, acho que esse exemplo também veio e acho que isso é bom. Pronto. Muito bom. Agora saímos um bocadinho mais orgulhosas. Exatamente, e agora pedimos a todas as mães que nos ouvem. Sim, pelo menos uma coisa, pelo menos ponham lá nos comentários, façam este exercício. Mensagem privada em Instagram, Facebook, digam-nos uma coisa que vocês se orgulham de ter passado aos vossos filhos. E nós vamos ler. Obrigada, até para a semana. O público fica no ouvido.